O que é o Neymar? Você não tem como interferir na Receita Quem porventura vai Apagar uma coisa lá, vai deixar a pegada Vai ter a canetada lá Um dia pode ter um problema Eu peço ao da Receita Tem um zelo, um tocante É uma acusação liviana Se eu tiver oportunidade Falar com o pai do Neymar é processo Denunciação caloniosa Tem que provar isso Agora, o governo dele foi um governo Realmente que tinha corrupção Não é mais o governo dele Então não tem interferência nossa Em lugar nenhum Zero Agora, é uma acusação que deixa mal O Neymar, o pai dele e também a mim Agora Por que não abre um processo Imediatamente Para investigar como é que está a questão Da Receita, dessa dívida do Neymar Agora, o Lula deve Em torno de 15 milhões de reais Para a Receita Ah é? Sim, esse dia mesmo foi falado Foi até falado Porque ele deve ao Fisco Em torno de 15 milhões de reais E aí? Ele tinha que responder sobre isso Vai dar uma amenizada com ele? Não tem amenizada com ninguém Eu não tenho poder nem de agilizar E nem de aconchobrar Pegadinho agora Você viu que eu soltei Ele está esperto Quem fala Não, ameniza Fala Ah então Mas É isso que eu estou falando Esse tipo de afirmação É próxima à eleição Isso desgasta você A Jovem Pan Ou a Globo Ou o UOL Ou seja lá quem for Coloca uma notícia E depois é desmentido Após a eleição O estragão já foi feito Já foi feito E aí? Você pode ver Está num crescente O senhor entendeu A gente está num paradoxo Porque existe isso da fake news Isso afeta muito E ao mesmo tempo Mas olha só Como fazer uma pré-censura Fake news é o PT Me aponte uma fake news minha Me aponte uma Não tem Ou o que eles acusam O que o senhor faz O que me acusam Tem bastante O que acusam De o senhor fazer uma fake news Em relação a eles Eles acusam Por exemplo Por exemplo O TSE Tirou inserções minha Onde Nós falamos Que o Lula É pro aborto Não é que eu falo Eu boto a imagem Do Lula falando Olha Aborto é uma questão De saúde pública Quem não quer ter filho Que não tenha Ele fala isso Falou isso E agora falou Que é contra o aborto Mas é lógico Ele é aquele lobo Que está jurando Para os cordeiros Depois das eleições Se transformar Em vegetariano Acredito Acredito Ele mesmo falou agora Ele falou o que? Também o Lula Que O político tem que mentir Que a mentira voa A verdade já tinha Ele estava falando Em relação ao senhor Ele falou Pode falar O que ele falou A meu respeito Ele falou assim Tem político Ele falou Bozo Desculpa Ele falou O Bozo lá Ele falou Eu tenho que mentir Aí Ele estava falando Em relação ao senhor Mas Qual é a mentira Mas é verdade Que realmente Numa entrevista anterior Ele falou assim Não Eu menti Quando falava Tantos passavam fome Tantos passavam fome Isso aí é uma entrevista Antiga dele A gente tem que exagerar mesmo Isso é uma coisa Se não me engano Antiga Pode até conferir Não tinha isso aí? Não é antiga É antiga Sim Ele falava mesmo? Ele fazia 30 milhões De crianças abandonadas no Brasil É Aí ele exagerava 30 milhões Isso sim Agora Isso é em relação ao senhor Está falando do senhor É Agora é o seguinte Qual mentira? Mas ele virou agora Contra o aborto agora É Mas é lógico O interesse dele Político, eleitoral Mas as pessoas não mudam? Ele é evangélico agora Faltam 10 dias para fazer isso Ele é evangélico Não é? É o candidato ao governo do Rio de Janeiro Não sei se é o Freixo, o Molon Não sei Freixo Falou que era contra as drogas Contra as drogas E ele Na reta final Na reta final é contra as drogas Acredita que é As pessoas mudam, moço Mudam Com o tempo concordo Tinha que muda Sim, sim Mas não tão rapidamente assim O senhor acha então Que não pode ter mudado É porque ele viu que Se ele vier aqui E a gente está negociando isso Eu vou perguntar para ele Mudou mesmo e tal Porque às vezes as pessoas mudam Tudo bem A pessoa mudou em alguma coisa Com o tempo Ao longo do tempo, sim Alguma coisa que o senhor tinha na cabeça E o senhor tinha pensado Olha, eu era estatizante Exato Exato Eu era estatizante